Música Música Júbita está de volta Com produto diferente Esse é o novo produto Com produto diferente Que vai deixar os clientes Satisfeitos e contentes Tem gente que não gosta Mas também gente que gama Que que gama Que que gama Tá passando na rua O carro das piranhas 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 Obrigado.